Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de música gospel. Se você está curtindo os vídeos, as tablaturas, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito na divulgação, ok? Preparados? Então, boa aula! Para tocar essa música, a gente vai usar o acorde de Dó maior, o acorde de Sol com sétima maior, o acorde com pestana Fá maior, o acorde de Dó com sétima maior, e o acorde de Sol maior. Então, vou passar para você um vídeo bem fácil, com quatro movimentos apenas, tá? Desce, sobe, desce, sobe. Presta bem atenção! Desce, pulinar, sobe o indicador, desce o indicador,lovijão, e sobe, tá? Desce, sobe, desce, sobe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o caminho que avante os levará A milícia dos remitos marcha em prolutar Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo quando a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos Dá um like Se inscreve no canal Até a próxima!